Salve, family! Tudo certo, mano? Hoje estamos aqui começando mais um vídeo usado de Blocks Fruits da nossa série aqui, Rei Pirata. E, mano, é o seguinte, hoje eu estou aqui sozinho novamente, né? Porque não sei o que acontece com o menino Bícolas, né, mano? O menino Bícolas aí anda decepcionando a gente nas melhores batalhas, mas tudo bem. Eu tinha combinado com ele um horário, ele não apareceu. E, tipo assim, mano, por incrível que pareça, meu horário está tudo certinho, tá ligado? Então, eu não estou querendo bagunçar meu horário, enfim. Então, mas antes do que tudo, já deixa aquele like para fortalecer aqui, se inscreve no canal, demorou? E, velho, como eu disse, meu horário está, tipo, certinho. Eu estou dormindo num horário legal, acordando cedo e eu falei para o Nícolas aparecer esse horário e ele não apareceu. Então, né, enfim, é bom que isso acontece porque eu estava querendo fazer um teste e ver se isso realmente é verídico. Ó, eu estou level 1.100 atualmente, tá? É o level que eu estou no último, na verdade, não foi o último episódio da série, mas teve um vídeo onde eu gastei todos os bônus que eu tinha pegado. Vai lá assistir. E eu consegui 2 horas e 10, mano. Você tem noção? 2 horas e 10 dobro de XP. E, família, eu estou aqui para confirmar para vocês que não, tá? Não perde esse XP, tá? Esse dobro de XP porque, tipo, eu até lembro que antes isso acontecia... Eita, não, 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 pera. Pera, quase fiz cagada. Eu lembro que antes, uma vez, eu já saí, tipo assim, do rolê e quando eu voltei todo o meu XP tinha sumido. Mas, mano, é meio que injusto, tá ligado? Porque, tipo assim, se isso acontece, tipo, as pessoas que compram, mano, perde tudo, tá ligado? Então é um bagulho meio... Eu não acho que era o certo, então, tipo assim, eu não perdi o XP, eu saí, o tempo parou de contar, tá? E, com isso, eu peguei level 1.100, mano. E por que eu estou vindo aqui? Porque, cara, aqui já é o meu novo local para upar, mano. Sim, eu já estou na frente da raid, cara. Tipo, muito bom, muito, muito bom mesmo. Bom demais. Coisa linda de papai, já até salvei meu coiso. E, olha, velho, é muito bom a gente conseguir derrotar esses caras. Deixa eu ver se esses aqui... Acho que esses aqui, isso. É muito bom a gente já conseguir derrotar esses caras, mano, porque eu já escrevi um certo. E eu já upei o meu... Eu já estou, tipo, com o máximo upado do estilo de luta, né? Porque isso é bem da hora. E... Só falta vida, mas minha vida está no 1.100, mano. Eu estou com uma quantidade de vida legal, tirando que eu estou com a Buda, né, velho? Então... Muito god, god, godizada mesmo. Cara, eu sempre derroto os caras muito mais rápido do que eles spawnar, tá ligado? Isso é um pouco chato de apoiar de... Isso porque eu nem estou com o meu capacete de Warrior. Agora eu estou, mano. Agora eu devo estar dando 2k de dano, velho. 2.100, ó. Mano, muito forte, velho. Muito forte. Tipo, super-home com a Buda é muito AP, ó. E, cara, agora é só upar na felicidade. Mas não era isso que eu queria testar, não. Eu queria fazer um pequeno teste. Todo mundo sabe que tem a Ride e a Ride é bem complicada de se fazer, mano. Então eu estava querendo meio que fazer a Ride. É isso que eu estava querendo fazer. Cara, pior que agora eu não lembro qual que é a combinação de cor. Eu acho que é vermelho. Espera aí, deixa eu ver se esse aqui eu tenho que tirar a mão. Vermelho. Quero ver se eu lembro essa configuração. Verde. Azul. Ah, papai lembra. Papai é desenrolo, molecote. E como eu estava dizendo para vocês, mano. É... A combinação de cor é essa daqui, ó. Vermelho, azul. Não, não é isso, não. E daí a gente pode ter acesso aqui a Ride, tá ligado? Depois eu venho ensinar isso tudo para o Nicolas, né? Mas como o Nicolas desapareceu, decidiu tomar chato sumiço, né? Eu vou ter que ir lá sozinho. Mas, mano, todo mundo sabe que a Ride é o lugar onde a gente pega fragmentos, barra também desperta as frutas, né? Mas como eu tenho pouco fragmento, eu tenho 1870, eu não vou tentar despertar nada agora, até porque a fruta que eu tenho para despertar é a Buda, mano. E despertar a Buda sozinho, eu já tenho noção que eu não consigo. Porque na minha outra conta, eu já não conseguia. Era muito insano, porque... Vocês vão ver, eu não vou ficar falando muito, não. Então eu vou pegar uma Ride aqui, vou gastar um dinheirinho, vou ver se eu já consigo ir aqui o Alcum. Ah, eu posso. Eu vou pegar uma Ride mais tranquila, que é a Flame, tá ligado? Ah, ok. Comprei já. Isso, você compra esse microchip. E, cara, eu quero ver se eu vou conseguir fazer a Ride sozinho, mano. Oh, vai ser um negócio difícil, mas eu quero muito testar, como eu falei para vocês. Minha vida agora está no 1202, meu estilo de luta está no máximo. Eu quero ver se eu level 1100, mano. Full Buda igual eu estou. Talvez se eu aumentasse a minha vida, seria mais vantajoso. Só que, né, mano, a gente, a gente, né, é meio o Zé Ruela das ideias. E outra coisa, tá, Family. É... Aqui o hack da observação não funciona. Cara, mas eu estou derrotando eles muito rápido, porque, tipo assim, como eu peio muito o meu... Meu estilo de luta, eu estou dando muito dano. Nossa, tal, dano absurdo. Primeira ilha, eu acho que a gente vai passar com mais tri... Cara, eu estou level 1100, mano. E eu estou indo uma Ride sozinho. Estou de Buda? Estou. Mas eu estou indo uma Ride sozinho. Cara, ó, já está começando a dificultar. Eu não tenho... Eu não tenho muito... Nossa Senhora. Aqui já estou... Aqui já estou complicado. Eu vou ter que tomar mais cuidado. Eu não vou poder ser tão displicente, não, mano. Caramba, velho. Olha isso. É que nem eu falei. Se eu tivesse com a Buda V2, seria bem melhor. Porque a Buda V2, ela aguenta tancar muito mais o dano. A Buda V1 já não tanca... Já ajuda. Para upar é excelente. Não seja louco igual eu e venha fazer uma Ride, né, mano? Eu vou ter que tomar cuidado. Eu acho que, entre todas as ilhas, eu vou ter que esperar a minha vida encher. Porque, conforme a ilha vai passando, a dificuldade vai aumentando. Eu acho que, talvez, se eu tivesse com o Nicolas, seria um pouco mais fácil. O problema é que, com o Nicolas, como ele não fraga muito dos rolês, ele provavelmente iria morrer. Até porque as estatísticas dele não estão muito bem distribuídas. Se eu não me engano, ele tem bastante ponto em fruta e não tem muito em vida e nem em estilo de luta. Então, talvez, seria complicado. Mas, mesmo assim, eu posso upar um pouquinho mais e tentar ficar um pouco mais forte. Vamos ver aqui, ó, se a gente já desenrola. Eu vou ter que ficar andando, velho. Eu vou ter que ficar andando. Tipo assim, me distanciando dos caras, ficar passando no dash, assim, ó. Que daí a gente consegue fazer um negócio mais de boa, velho. E não tomar tanto dano, ó. Porque daí a gente se esquiva dos ataques. Eu acho que esse é o melhor método. Até porque, mano, eu tô com muito ponto de energia. Então, tá suave. Ó, eu não posso deixar acumular. Quando é um x1, até rola. E, cara, eu tô matando os tanques. Esses tanques aqui, eles têm muito mais vida. Eu tô matando eles muito rapidão, velho. Deixa eu derrotar. Não posso deixar. Beleza. E, cara, a ride, família. Se você morre, já era. Ó, mais uma ilha concluída com sucesso. Eu vou pegar meu barquinho aqui. De dano, a gente tá muito bom, mano. De dano, eu não tenho o que reclamar. Agora, de vida. Aí já é mais preocupante. Se eu tivesse, talvez, um itemzinho melhor. Porque o capacete, ele ainda não é o melhor, tá? Tem itens melhores. Talvez se eu tivesse de Sharkman também. Porque Sharkman eu posso ativar a habilidade. Mas, mesmo assim, Sharkman iria funcionar se eu tivesse na V3. E eu ainda não fiz a missão pra pegar a raça V3. Eu posso tentar. Eu vou fazer isso, né? Porque pegar a V3 é muito boa. Só que a Minky, pra Buda, vou ser bem honesto. Ela não ajuda muito, não. A Minky é legal porque ela é uma fruta muito boa. Uma fruta, uma raça muito boa pra gente poder upar. Porque a gente consegue se mover muito rápido entre as ilhas. Então, por isso que a Minky acaba sendo boa. Agora, e também pro PVP. Só que pra Buda, rapaziada, não rola. Pra Buda, tem que ser outra, velho. Pra Buda, é complicado. Mas eu tenho que tomar cuidado. É a minha vida indo pro ralo. Minha vida... Ai, eu já ganhei a última habilidade. Vamos lá. Nossa senhora. Calma, eu tenho que tomar cuidado. Dois mil e pouco de vida. Como eu tenho pouquíssima vida, pra eles derreter eu aqui é muito fácil. Tipo, se bem que o pessoal fala que já dá pra ir ride level 1100. Mas esse... Ai, morri. Agora já era. Nossa, mas esse dá pra ir ride é complicado. Porque, tipo assim, é com mais gente. Não é suzinho não, tá, gente? Tipo, e também é com um monte de gente. E tem que ser uns caras fortes. Tipo assim, vamos supor que você tem um teu amigo que já é level máximo. Aí dá pra você ir. Ó, eu tenho que tomar cuidado. Eu tô me arriscando muito. Mas eu acho que eu consigo levar esse daqui. Ó, na Ilha 3 a gente já quase foi pro saco, mano. Quase, quase deu ruim, velho. Eu tenho que tomar mais cuidado. Eu tô sendo, tipo, tô sendo muito descuidado. Eu preciso que a minha vida encha logo. Que eu fique full life pra poder ter um pouco mais de segurança aí. Pra poder fazer esse rolê. Mas tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem. Cara, meu haki já foi pras pernas? Não. Meu haki ainda nem foi pras pernas. Seria bom se ele fosse. Mas eu vou esperar. Eu acho que depois dessa tem só a última, tá? Tamo indo bem. Sete minutos e trinta pra um cara que não tá level máximo. Tá indo legal. Não tô com uma raça V3. E é que nem eu falei. Eu não sei se eu vou continuar com a Mink. Porque a Mink é legal pra upar. Porque ela dá muita mobilidade pra gente. Também pro PVP é legal. Mas quando você vai usar uma fruta. Se bem que talvez a gente consiga aproximar bem mais rápido. Eu tô falando num termo de ride, né? Porque a Sharkman, como ela aguenta muito dano. Mano, se entrar ali no meio dos caras e ficar dano, dano, é muito bom. Mas, né? Não vamos ficar preso a isso, não. Vamos devagarinho aqui. Vamos tranquilão. Eu ia usar o teleporte pra poder chegar na ilha. Mas, cara, se acontecer alguma coisa de errado, tô lascado. Então é melhor fazer assim. Vamos tentar focar nesses daqui. Vamos tentar focar nesses daqui. Ó, eu vou tentar sempre pegar os caras separados, velho. Ó, esse daqui tá mais longe. Ó, aí chegou esse maluquinho aqui. Porque senão, se eu ficar tomando a habilidade deles todos, eu tô lascado, velho. O problema é se todos eles decidirem usar o ataque elétrico em mim, velho. Aí, lascou. Ó, dois mil e pouco. Porque se todos... Ó, esse aqui. Esse que é o problema. Esse é o ataque que eu não posso tomar, rapaziada. Esse é o ataque que eu não posso levar, mano. Levar esse ataque é... É praticamente... Ó lá, quase, mano. Nossa, velho. Aí lascou, mano. Aí lasca as equisiras, velho. Eu tenho que esperar a minha vida recuperar. Não posso ficar arriscando, não, mano. Ah, e é outra coisa que eu esqueci de mencionar, né? A Mink, ela também... Ela diminui um pouco o gasto de energia nos dashes. E na V3 os dashes vão ser mais longos, né? Tá. Calma. Toma cuidado. Cuidadinho, a gente fica de boa. Tá, vamos lá. Vem. Tá, calma. Tá, só tem mais dois. Tem que ser na maciotinha, mano. Nossa. Aí, boa, moleque. Ufa, velho. Tá, vamos lá. Tamo indo bem, mano. Eu acredito que a gente tá dando... Tá dando... Tá indo legal. Cara, se eu tivesse com o meu haki mais forte, né? Completo, que daí protege muito mais. E também, se eu tivesse com um pouco mais de vida. Mano, a gente ia fazer isso aqui muito de boa. Muito, muitozinho de boa. Deixa eu pegar meu bariquinho aqui. E dessa vez, mano, não tem como. Eu tenho que esperar pegar 6 mil de life. Tem 4 minutos e 30. Se fosse pra despertar uma fruta, até valeria a pena ir solo. Mas pra ficar aí no solo, só pra pegar fragmento, não vale. Porque... Pera, essa daqui é a última ilha? É. Porque pra pegar fragmento, a gente precisa pelo menos terminar a ride, eu acho que pra cima de 4 minutos, 6 minutos, eu não lembro. Porque tem um certo tempo que você termina a ride e você ganha mil de fragmentos. Porque por ride, o máximo que você consegue pegar é mil fragmentos. Agora, pra eu que tô farmando, tipo assim, querendo pegar mais fragmento, não é bom esse tempo. Eu realmente, eu preciso de mais pessoas pra poder tá fazendo ride. Ride sozinho não é bom. É, a não ser que você faça isso mais rápido. Mas, cara, nunca você vai conseguir solar uma ride pra poder ficar farmando fragmento. É sempre bom... Você sempre vai precisar de um amigo. Sempre. Vamos lá, 5 mil. Boa, já vou chegar lá, mano. E provavelmente o boss daqui a pouco já tá nascendo, ó. 6 mil, já vamos chegar no Dalio, ó. Já se transforma. Já gruda aqui nesse daqui pra tentar derrotar ele o mais rápido possível. Já vamos grudar nesse. Daqui a pouco o boss nasce, mano. Ele aí vai ser... Vai ser problema, hein. Vou tentar derrotar ele o mais rápido possível, velho. Vou tentar derrotar os pequenos primeiro, velho. Ah, eu acho que eu consegui desviar, velho. Acho. Vamos. Cara, eu tô muito concentrado, maluco. Vamos lá. Tá, eu acho que eu vou tentar dar uma... Não! Acho que eu vou tentar dar uma recuperada na minha vida, velho. Ele tá lá. Eu precisava, pelo menos, pegar uns 2k de life, mano. Se tivesse um jeito de eu recuperar a minha vida mais rápido... Não, agora já virou perigoso, já. Nossa senhora! Nossa senhora! Tinha um bichando ali. Eu sempre esqueço que tem esse cara aqui. Nossa senhora! Ah, agora eu não posso brincar, não, mano. Nossa, pior que eu só tenho 1 minuto 46, velho. Tá, eu vou tentar recuperar a minha vida até 1 e 25. Depois do 1 e 25, eu vou tentar ir pra cima do boss, cara. O problema é que tá tudo junto com ele, velho. Vou ver se alguém usa habilidade pra mim esquivar. Isso. Aí, agora a mechinha. Ah, não dá, mano. Não dá. Não dá. Caramba, mano. Ah, ó, eu fui um nobre guerreiro, mano. Eu fui um nobre guerreiro. Cara, eu acho que com o Nicolas eu vá conseguir fazer a ride, não sei. Eu vou fazer o teste. Enquanto o Nicolas não aparece, eu vou upar mais. Eu vou tentar ficar mais forte, até porque eu tenho 37 minutos de dobro XP. Dá pra, eu acho, pra gente pegar um 1150, dá pra gente ir um pouquinho aí. Vou tentar tryhardar na upation, na upação aqui marota. E vamos ver até onde a gente consegue chegar. Mas família, é isso. Esse foi mais um videozão. Espero de coração que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fortalece. Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E fomos!